Quero deixar uma pergunta e uma provocação para vocês dois. Vocês acham que, em algum momento, se as coisas e as situações, principalmente Europa, ficarem fora do controle, pode ser um gatilho para as sanções da Rússia serem retiradas? Só antes de abordar esse ponto, só para levar esse ponto do Zé, que acho super importante, que foi a questão da fragmentação. Eu lembro que você falou disso em uma live. Foi o que o Zé falou. Quando a Lagarde anunciou subir os juros, o mundo falou, ok, você vai subir os juros para defender o interesse da Alemanha, que é um país certinho, sabe? Ajustadinho, que morre de medo de inflação, está com a inflação rodando a 8% ao ano. Imagine um alemão certinho, caretinho, orçamento certinho, com a inflação de 8% ao ano. A lá brasileira. Ou você vai ter que fazer uma política monetária que suavize a situação dos fanfarrão lá, que a Itália tudo rindo, gastando, Grécia, o irmão mais novo da Itália ou o adolescente do grego. Qual a política monetária que você vai escolher? Mas depois do mundo ter descoberto que os bancos centrais inventaram o controle da curva de juros, agora, Zé, o Banco Central Europeu inventou o controle do risco de crédito dos países da Europa. Eles querem fazer que o título italiano fique entre 150 e 200 pontos acima da Alemanha. A pergunta é se eles vão conseguir. Vão encher o balanço do Banco Central Europeu de título italiano. É que nem o Banco Central japonês está fazendo, já tem mais de 50% do balanço do Banco japonês já é título do governo japonês. Ele está controlando a 0,25 ao ano. O IEM perdeu 25% em dois meses. Mas é muito louco. O grau de criatividade. Agora, eu já tentei controlar a curva. Não deu muito certo. Agora, eu vou controlar o risco de crédito. Imagine o político falando em austeridade na fiscal. Para quê? A Alemanha compra. O Banco Central compra esse negócio aí. Vamos gastar dinheiro. Mas, desculpa, Igor. Vamos para a Rússia. Então, falando... Porque, assim, como a gente ganha, a Europa está tentando, de qualquer forma, controlar a situação, mas quase que incontrolável. e um dos gargalos e um dos grandes potencializadores hoje da inflação é a questão do petróleo e gás natural. Enfim, energia de modo geral. Você acha que pode ser algum gatilho interessante ou uma medida que eles voltariam atrás? Acho difícil. Acho difícil o mundo ocidental voltar atrás nas sanções à Rússia. Seria muito complicado do ponto de vista político. Porque você tem outros casos parecidos com a Rússia. não é o único caso no mundo de você ter um país que pode invadir outro para conquistar o território. Quer dizer, na verdade, existe um caso muito mais complicado, que é o caso de Taiwan. A China se considera... A China considera Taiwan território chinês desde a Revolução de 1949. No caso da Ucrânia, está certo? A Ucrânia foi território da Rússia, se tornou um território independente, reconhecido pela Rússia como um território independente. E agora é a Rússia que tentou reanexá-la, que tem muito menos amparo histórico do que no caso da China. imagina se eles voltarem atrás nessa coisa da China, das sanções à Rússia, está certo? Como é que isso vai sinalizar para a China, está certo? Taiwan é um grande produtor de semicondutores, acho muito difícil. Agora, eu acho também que o mundo ocidental entrou aí numa enrascada, quer dizer, num beco meio sem saída. Acho que não tem volta também, acho que eles querem pagar o preço de... Estão pagando, todo mundo vai pagar, imagina chegar no inverno. Está chegando no verão agora, justamente isso. Porque é um impasse, quer dizer, é um impasse. Quer dizer, a Rússia não consegue dominar a Ucrânia e a Ucrânia não consegue expulsar a Rússia. Então, a minha avaliação pelo que está acontecendo, quer dizer, é difícil de antecipar o resultado final, mas a minha impressão é que a gente pode chegar numa coisa parecida com o que aconteceu na Coreia, que é você, porque na Coreia até hoje a guerra continua. Mas está desmilitarizado. Eles separaram os dois países com uma área desmilitarizada, mas a guerra continua, não tem um armistício, não foi assinado um armistício de paz. Os dois países continuam em guerra teoricamente. Está certo? Eu acho que vai caminhar para uma coisa parecida com isso. Tipo, a Rússia fica com a parte do leste da Ucrânia. Cria uma zona desmilitarizada e resolve por aí. Isso aí seria uma solução muito positiva, né? da Ucrânia. A Rússia fica com a parte